Do ponto de vista da composição do espaço, a gente tem algumas possibilidades quando a gente trabalha com cozinha e gourmet integrados. A gente tem a possibilidade de fazer tudo junto, numa mesma bancada, como vocês estão vendo aqui. Ou seja, a gente tem pia e fogão na ilha, com o balcão de banquetas, que é esse mais alto. Inclusive, a gente usou uma composição muito bonita aqui, com uma pedra clara e uma pedra escura. Duas pedras fazendo essa composição de altura e de volumes. E na parede do fundo, nas laterais da churrasqueira, a gente tem um balcão único para poder servir de apoio, para manusear a carne e trabalhar isso. Quando a gente pensa na composição da bancada, então a gente tem essa tipologia com tudo integrado, tudo numa bancada única. Mas também já fizemos cozinha e gourmet lado a lado, com bancadas separadas. Então você tem a área de trabalho da churrasqueira e a área de trabalho da cozinha um pouquinho mais separadinhas, mais distantes. Neste caso aqui, o cliente optou por uma churrasqueira a carvão. Outra possibilidade seria a churrasqueira a gás, porque a churrasqueira a gás, ela traz um pouco mais de praticidade, do ponto de vista da limpeza, de quando você recebe gente, a sujeira que vai ficar no chão, não precisa mexer com carvão. E você também pode, no dia a dia, dentro da sua cozinha, ter uma grelha ali, que você quiser grelhar um bife, numa quarta-feira à tarde você consegue. Então é mais prático. Obrigado.